Partido de me abusou Virou o partido de me abusou Virou o partido de me abusou Pilot da forma, maldade, calguei os amor Eu matise guardando o cantor que vem lá no espaço Eu me entrego em Capricião e meu amor Eu cubeso no teu braço, de bom da intelecto Que do mal no coração, vai E por em mentiras estemos sozinhos Achando o pecado O vento de noite não move muito E o que me resta é só o veneno Minha vida, meus mortos, meus caros e meus sonhos Meu sangue lá foi vivo Minha alma é treina No caso, o preto, o preto cruzou a estrada Passou por debaixo da estrada No头, o fundo azul, da mente que a floresta Não é o limite só Mas essa roda preta... Vira, 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 vi-la, 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 vi-la... Entre rústas e islas Pará e lá com fogo azul Na noite da floresta A luz dominou Na grande carro da festa Vira, 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 vira Homem vira, vira Que entre o louco sobe Vira, 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 vira Eu via lhe chamar Enquanto eu via vaca Eu via lhe semar Enquanto eu via vaca Eu abro a porta e a janela E venho ver o sol nascer Eu abro a porta e a janela E venho ver o sol nascer Eu sou um pássaro que queria o olho Viver, voando, voando, voando Saudade não venha me matar Saudade não venha me matar Preta, preta, pretia Preta, pretia, preta, pretia Eu abro a porta Mas enfim Obrigado.